Vamos começando aqui no nosso prédio da Faria Lima, onde vai ser a nossa futura flagship, um grande projeto junto com companhia e apoio da TIE. Obrigado por nos apoiarem, por estar nesse momento histórico do Espaço Laser. A gente veio com a marreta para iniciar esse processo todo, tem muito trabalho pela frente, a gente está confiando demais em vocês para que vocês tornem a realidade um grande sonho nosso.